Gente, o meu pai vive me trolando por causa disso aqui, do terçol. Agora eu vou trollar ele. Ele é apaixonado por água tônica. Aí eu vou pegar um copo d'água, vou trollar ele. Vocês vão ver só. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Ô, pai! Pai! Merda! Vem aqui! Quanto? Vem aqui rapidinho! Tô escrevendo, tá? Vem aqui, pai! Porra! Vem aqui! Adivinha o que eu tô bebendo? Sei lá. Puta! Ah, caramba, mas você pegou! Que saco, cara! Uh!